Bom dia a todos, vídeo bonitinho, ondas do sul, uma boa semana a todos, começando aí com o ar, ainda com cara de ressaca, nós temos um movimento sofrido de leste, moderado já nesta neste momento, aqui na beira da praia, em frente ao Parador, ondas do sul, condições irregulares para as forças, onde sai ainda volando, a ondulação que era de sul deverá perder força na corrente, já perdeu força, no momento não há corrente, mas as ondas ainda bastante irregulares, repito definido para as forças, a visão de que esta semana continue assim, dentro do quadrante leste e nordeste, temperatura d'água, um pouco mais quente, e lá para a quinta-feira, a volta do final, várias informações, acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela, de frente para o mar, a família ondas do sul, há 16 anos o seu surf começa aqui.